O nosso quadro de saúde hoje tem uma inovação, uma novidade que vocês vão adorar. Os nossos convidados de hoje são o Nildo, que é da Digson, que vocês já conhecem, porque presta um serviço, vamos dizer assim, de utilidade pública ao nosso programa, aos nossos telespectadores, e também o doutor Fábio Pacheco, ele que é otorrino-laringologista, e que tem uma super novidade. Aliás, essa dobradinha aí, pelo jeito, é sucesso absoluto, né? Isso aí. Tudo bom, queridos? Tudo bem, Fabiola. Oi para todo mundo em casa, teus telespectadores, e é bom a gente sempre trazer alguma coisa nova para a população juivilense. Hoje somos o segundo serviço no Estado a estar disponibilizando isso para a população, que são as próteses implantáveis de orelha média e a prótese de cóclea, que seria o implante coclear, em que ele consegue resgatar a audição de pessoas surdas. Pessoas que não ouvem absolutamente nada, com essa prótese implantável, a pessoa passa a ouvir, ou a pessoa que perdeu a audição por algum motivo, dentre vários que a gente vai explanar depois, essas pessoas retomam a audição e retomam praticamente a sua vida normal. Que bacana, né, Nildo? Isso, eu fico assim... Bom, com todas as novidades que a gente já contou aqui, através da Dixon, com todos os aparelhos que eu já achava tudo de bom, agora eu não tenho nem palavras para expressar que isso realmente é um fato, e é fato já, né? Já é fato, que realmente a pessoa surda consegue resgatar a audição. 100%? Como é que funciona isso, Nildo? Então, é legal a gente estar falando desse assunto, porque nós já comentamos em algumas outras oportunidades relacionado a essa grande novidade, que é as próteses cirúrgicas. Isso vai ser a tendência do futuro, porque os pacientes não querem mais ter que estar usando dispositivos e tal, que fica muito visível, eles querem algo permanente, algo que fica de uma forma mais tranquila para ele, que consiga devolver essa capacidade dele de ouvir de uma forma mais natural. E as próteses vieram para atender esse mercado. Então, como você vê, toda a área da audição nós estamos procurando abranger, desde aquele paciente que necessita de uma prótese convencional, aquele paciente que tem uma surdez, que esses aparelhos auditivos convencionais não dão mais conta de atender, nós estamos agora nesse mercado de próteses implantáveis. Ô, Fábio, é cirúrgico, então, o caso, né? Isso. Como é que... Vamos explicar aqui para o nosso telespectador entender um pouco. O que é o quê aqui? Vamos tirar isso aqui. Primeiro, o pessoal em casa tem uma ideia de como funciona a nossa audição, né? Então, para que nós tenhamos uma audição perfeita, todos os sistemas que eu vou mostrar aqui têm que funcionar em perfeita harmonia. Começando pela captação pela orelha, passa pelo conduto auditivo, que vai vibrar essa região que é a membrana timpânica. Membrana timpânica vibra e transmite o som para os três ossículos do ouvido, martelo, bigorna e estribo. Chegando no estribo, ele encontra um órgão chamado cóclea. E é aqui o ponto principal do implante coclear. Ele vai substituir esse órgão. Então, esse órgão chamado cóclea, ele funciona como? Ele transforma o estímulo sonoro em impulso elétrico. Nosso cérebro não entende cheiro, não entende som, não entende luz. Ele só entende eletricidade. Então, é justamente esse órgão chamado cóclea que vai fazer esse papel. O papel de transformação para mandar para o cérebro e o cérebro poder interpretar. Então, aqui era justamente a pedra no sapato que nós tínhamos na otologia, em que nós não conseguíamos, quando esse órgão não funcionava mais, nós não tínhamos recursos para trazer a audição para esse paciente. Ele é ossinho ou ele é molinho? Não, ele é... Na verdade, assim, a parte externa é o osso. Ele está dentro desse osso aqui de trás da orelha, chamado mastóide. A gente pode ver melhor aqui, nessa peça, tá? Então, ele está aqui dentro, tá? Nessa porção aqui dentro. E ele vai... A parte interna dele é composta por nervo auditivo, né? As terminações mais distais do nervo auditivo. E dentro existe um líquido que corre ali dentro, um que é perilinfa, outro é endolinfa. E várias estruturas sensoriais que são muito delicadas. E a gente lesa isso, lesiona? Isso, isso lesiona. Como? Isso. Como é que se pode lesionar aqui? Desde estímulos auditivos extremamente altos, por exemplo, uma explosão, passando por medicações quimioterápicos, antibióticos, podem lesionar essa região, os aminoglicosídeos, passando por causas infecciosas, então rubéola, sífilis, passando por causas congênitas, né? Então problemas hereditários, que a pessoa já pode também nascer surda, ou que ela pode ficar surda ao longo da sua vida, né? Pode ser na segunda, na terceira, na quarta década de vida, tá? Então várias são as causas para se levar, lesionar a cóclea e trazer a surdez. Então o que o implante coclear faz, né? Ele é uma cirurgia em que nós acabamos implantando, fixando esse implante nesse osso aqui, que é mastoide, fixado aqui, nós passamos um eletrodo e esse eletrodo vai ser introduzido dentro desse órgão. Nossa, gente, mas tem que ser fera para fazer isso. É, ele é trabalhoso, vai. É trabalhoso, mas... É tua praia, né, Fábio? É, é. A técnica é muito legal. A tecnologia também, né? Sim, sim. Porque a tecnologia é aliada ao seu talento, vamos dizer assim, né? É, é uma cirurgia que hoje o paciente vai para casa no mesmo dia, não fica internado, não. No mesmo dia? No mesmo dia vai para casa. Maravilha. Tá? No dia seguinte a cirurgia está fazendo suas atividades pequenas, lógico, atividades dentro de casa, ele já consegue levantar da cama, vai ao banheiro, almoça, janta, assiste televisão. Então, isso tudo já no dia seguinte. E aí, é onde você entra? Nós esperamos cicatrizar essa cirurgia para depois nós começarmos a fazer a ativação desse sistema. Isso. Ele passa, ele é um computador ali dentro, tem um chip, onde nós vamos ativar as informações de quantidade de energia que vai ser liberada, depois que cicatriza bem, depois que caem os pontos. Isso leva um período, pode levar até 30 dias para a gente ativar esses eletrodos. Sei. Aí depois ele vai estar a vida normal, ouvindo perfeitamente, vai passar por um processo terapêutico, porque requer um acompanhamento inicial, mas é muito tranquilo. E ele vai perceber que é uma voz muito mais natural que ele vai estar percebendo. Porque nós estamos mexendo bem no órgão da audição que é a cóclea. As pessoas, às vezes, veem uma solução dessa, ah, vou buscar isso em São Paulo, vou não sei aonde. Não, é Joinville, né? E isso é que é o bacana da gente poder estar explanando para o nosso público, né, Fábio? É verdade. Porque é feito, vocês são o segundo... Do Estado. Do Estado. Isso. Foi o primeiro privado aqui. O primeiro privado, né? Sem estar vinculado ao SUS. Sei. É que, assim, por que demorou um pouco mais aqui? A gente já poderia, lógico, estar com isso há um pouco mais de tempo. Mas, assim, até um tempo atrás, até não dá um ano, os convênios não cobriam essa cirurgia. Então, para que as pessoas em casa saibam, hoje esse procedimento, inclusive com todo o aparelho, toda a cirurgia, é inteiramente coberta pelos planos de saúde. Porque aqui não adianta só a cirurgia, Fabiola. Tem que ter o pós-cirurgia, que é tão importante quanto a cirurgia. Que é a parte, o papel do nildo, que é a reabilitação desse paciente. Porque como é uma audição, a gente pega um paciente que nunca ouviu ou que está um bom tempo sem ouvir, com privação auditiva, ele precisa ter um treinamento. E aí que entra esse papel do fonoaudiólogo. Na verdade, é desde a indicação de saber o paciente que vai ter benefício, é o candidato, para o implante ou não, até no intraoperatório também, no que eu termino de fazer a implantação do eletrodo, tem o fonoaudiólogo que vai fazer já o teste. E ali eu já sei quantos eletrodos estão funcionando lá dentro, dentro da cóclea. E com isso eu já tenho uma ideia, um prognóstico de se eu vou ter um bom resultado ou não para esse paciente. Felizmente até agora a nossa cirurgia tem... É, já tivemos vários casos de cirurgia aqui, tem outros que já estão sendo com a agenda já marcada para se realizar. Já foi realizado no hospital da Unimed, no hospital da Dona Helena. Será agora ou não, vai ser o primeiro dia 29 agora de julho. Então, Unido, e tu acompanha de vez em quando? Eu acompanho o procedimento. Ou tem que acompanhar mesmo? Acompanha, ou eu ou algum colega meu para poder acompanhar essa parte da ativação. Entendi. Então a gente sempre tem essa... nós precisamos estar fazendo a seleção desse candidato, avaliar se ele é candidato ou não fazemos testes. Certo. Depois nós acompanhamos durante a cirurgia para fazer o mapeamento e testar os componentes internos. E depois a gente faz a reabilitação, depois que o paciente está implantado. E aí acompanhamos o paciente sempre. Se ele tiver alguma dificuldade, vai ser nós que vamos estar em conjunto com o médico otorrino, fazendo esse acompanhamento do paciente. E o legal, que o componente interno, a fábrica dá 15 anos de garantia na cirurgia. Nossa! E 30 anos de durabilidade. Para a vida toda. É o externo que, a partir do momento que a tecnologia... Vai ter atualizações. Isso, vai atualizando. Ele vai ficando cada vez menor, né? E com a nanotecnologia, a tendência é cada vez... Hoje ele já está do tamanho de uma moeda, de um real. É bem pequenininho. E o próprio cabelo vai esconder ele, porque ele não fica atrás da orelha como um aparelho convencional. Ele fica colado no couro cabeludo, na região mais em cima. Então, o cabelo vai fazer... Cobre. Ele não fica exatamente atrás. O Fabio e Nildo, são só pacientes que têm surdez total? Ou, às vezes, tem de um lado, aí escuta do outro, mais o outro? E também tem aqueles casos que as pessoas não conseguem adaptar com outros aparelhos, né? Como é que funciona isso? Sim, Fabiola. Hoje a gente também consegue resolver os casos, por exemplo, de surdez unilateral. Em que um ouvido é bom, é 100%, e o outro a pessoa não ouve, tá? Por exemplo, passou por um procedimento cirúrgico, ou um tumor no nervo auditivo. Então, existem dois tipos de próteses implantáveis. Uma que é o bone bridge e a outra que é o vibrant. Então, cada uma vai agir de uma maneira diferente. Então, o vibrant, o que ele faz? Ele vai ser também... É o mesmo sistema também, aposta aqui atrás, através de cirurgia, e passa-se um... Como se fosse um fio, em que ele vai ficar ancorado em um dos ossículos do ouvido. Sim. Então, ele recebe o som aqui por trás, pelo mesmo dispositivo do implante coclear, porém, ele vai vibrar a cadeia ossicular que vai transmitir para a cóclea. Então, esse paciente tem que ter uma cóclea normal ou próxima do normal. Não pode ser uma cóclea que não funcione, porque daí ele não está estimulando diretamente a cóclea. Entendi. Entendeu? Ele transmite o som. Assim como a gente tem o caso do bone bridge, que o paciente pode não ter a cóclea funcionando, pode estar a zero ou pode ter um problema aqui na cadeia ossicular, mas aí ele faz o estímulo de uma maneira diferente. Ele vai vibrar esse osso aqui, é uma prótese aqui, seria como a gente faz uma cirurgia do bone bridge, ela é fixada aqui e fica o pedaço dela aqui, tá? E aí, ela vai vibrar esse osso aqui chamado mastóide, e ele vai transmitir o som para o outro ouvido, que é o ouvido bom. Meu Deus! Então, o que acontece? O que as pessoas que têm uma surdez unilateral reclamam muito? Localização de som, lateralidade. Por exemplo, tenta te imaginar surda do ouvido direito. Se a gente estivesse conversando aqui, e tu surda desse ouvido, existe a figura sombra. Tu ia ter uma certa dificuldade de me entender. É verdade. Agora, se tu tens um receptor passando daqui e jogando para o outro ouvido, tu perde essa dificuldade. A mesma coisa, vai atravessar uma rua, ou está num ambiente de multidão, alguém chama. Tu não consegue localizar, tu não sabe de onde vem o som. E é importante ter essa lateralidade. Até o Nildo pode falar um pouco mais sobre isso. O Dr. Fábio explicou bem sobre essa questão, mas só para relembrar, são três situações. Uma é quando eu tenho a cóclea lesionada, uma pessoa que não escuta nada, eu vou para o implante coclear. Uma pessoa que tem a cóclea boa, mas tem a cadeia ocicular, uma infecção contínua na orelha média. Umas otites muito frequentes. Ele vai adaptar alguma coisa, um dispositivo nessa cadeia, ou se ele tem uma má formação de orelha, ele vai usar um dispositivo direto colado no osso. E é muito tranquila essa cirurgia, como o Dr. Fábio falou. E nós temos a solução adequada para diversos tipos de alteração auditiva. O mais importante para os seus clientes, para os seus telespectadores, é procurar um especialista, pedir mais opinião sobre isso, e nos procurar, que nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas dos pacientes. Puxa, olha, vocês estão de parabéns, viu? E é muito bacana isso, essa disponibilidade que vocês tiveram também, trazer essa novidade para o nosso programa, né? Principalmente dando a notícia de que é um serviço que pode ser particular, mas que também pode ser através do convênio. Então, isso é fantástico para o nosso público, né? Verdade. Mas eu já quero escalar vocês para a próxima. Claro. Olha, a gente tem aí muitos pedidos para falarmos de labirintite. Muito bem. De labirinto, né? E eu sei que o Fábio é fera nisso e o Nildo também. Vamos ajudar. Então, eu acho que a gente já podia deixar aí a linha avada, já até falando para o nosso telespectador. Ok, nós vamos trazer o tema à tona, né? Muito bem. Muito obrigada, doutor Fábio Pacheco e Nildo também, da Digson, que já está no nosso programa, nos prestando essa assessoria, essa consultoria. Agradeço de coração. Os dois têm toda uma equipe, né? A quem eu também estendo os nossos agradecimentos. Certo, obrigado. E você, nosso telespectador, então, continue nos escrevendo, contando as suas dificuldades, para que a gente possa, cada vez mais, buscar as soluções aqui na nossa cidade, valorizando, principalmente, os nossos profissionais, que tanto se empenham para fazer um bom trabalho e, afinal de contas, esse reconhecimento é esse momento. É o momento em que você se identifica com um profissional da cidade através do nosso programa. É isso. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde.